Muito bom dia. Como você está? Beleza? Tranquilo? Suavidade na parada, sussimuço de boa na lagoa, que bom, que bom. Bom, abraços e beijos a todos, sintam-se abraçados na paz de Jesus, no amor de Maria. Mas vamos para o que nos interessa, então, que nós precisamos aí terminar a questão do... Vamos falar um pouquinho sobre o petróleo no Oriente Médio, para a gente terminar a origem dos conflitos que surgiram aí todo o nosso Oriente Médio. Vamos lembrar, vamos lembrar, melhor dizendo, que a origem dos conflitos se dão por três grandes motivos. Existem vários, mas nós vamos precisar falar de três motivos, que esses motivos são aqueles que nós consideramos como os motivos principais para esses conflitos. Que motivos seriam esses que nós teríamos que levar em consideração, que nós temos que levar em consideração? Vamos lá. Então, a origem desses conflitos é... Primeiro, a origem desse conflito é a que nós chamamos da ingerência... Está lembrado? A ingerência europeia. Onde França e Inglaterra resolveram reorganizar o Oriente Médio de acordo com o que eles achavam interessante, na forma que eles achavam mais sutil, ou da forma que eles achavam que realmente deveria acontecer. Um segundo motivo para a origem desses conflitos foi a questão que nós conhecemos também como o pan-arabismo, que nós chamamos também... Pan-arabismo, que nós chamamos também de socialismo árabe. Processo de estatização, por exemplo, do canal de Suez, que levou ao conflito com a Inglaterra, esse processo onde o Estado começa a comandar e a estatizar tudo, e as companhias privadas, os outros países, não conseguem mais controlar esses países. Então, vai gerando aí conflito muito grande. E, por último, dentro da origem desses três conflitos que nós temos aí, é o que nós chamamos de petróleo. Então, nós temos aí a origem desses conflitos, nós vimos a ingerência europeia, vimos o pan-arabismo, e agora nós estamos vendo o petróleo. O petróleo, meu pequeno gafanhoto, é o que nós vamos estudar a partir de agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o petróleo. Para entender e para começar, nós vamos ver que o petróleo, ele foi descoberto na região do Oriente Médio, então, eu já sei aqui que, ele foi descoberto no Oriente Médio, nos anos de 1900. Ele foi descoberto em regiões, olha lá, em regiões desérticas, desérticas e continentais. O certo seria aqui, continentais, principalmente em regiões desérticas. O que acontece quando eu descubro o petróleo em regiões desérticas e continentais? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Toda vez que eu estou falando que eu descubro o petróleo em uma região desértica, eu estou falando que é uma região que não tem acesso de... Oh, meu Deus! Que não tem o acesso de muitas pessoas. As pessoas não têm acesso a essa região. E quando as pessoas não têm acesso a essa região, o que acontece? Fica mais fácil para eu chegar lá, construir os meus poços de petróleo. Agora que vem a parte interessante, para entender que esse petróleo, além de tudo, ele fica mais barato. Olha a sacada de mestre. Eu preciso entender que quando eu descubro o petróleo em regiões continentais, fica mais fácil para eu fazer a extração do petróleo. Então, se eu descubro no oceano, eu preciso construir uma plataforma, a plataforma é muito alta, o custo para fazer essa plataforma e tudo mais é altíssimo. Já, se eu estou fazendo essa, a construção, a construção da máquina que extrai o petróleo, da plataforma de extração do petróleo continental, ela é mais simples. E na hora que ela é mais simples, fica mais barato o custeio da extração, ficando mais fácil, ficando mais barato o custeio da extração, o petróleo fica de um preço menor. Ao mesmo tempo, o petróleo que foi encontrado nessa região tem uma excelente qualidade. Então, além de ser fácil de extrair, então, o petróleo que foi encontrado nessa região, além de ser fácil de extrair, vou deixar aqui, então, o petróleo, além de ser fácil de extrair, ele era de boa qualidade. Então, eu preciso colocar aqui, eu preciso colocar que, a partir dos anos de 1950, então, a gente destaca aqui, para ficar mais fácil, a gente vai destacar aqui, que a partir dos anos de 1900, eu não posso apertar nada aqui, que senão vai me dar B.O. aqui, e vai me parar a aula no meio. Então, a partir de 1950, eu já coloco aqui, em 1950, o que que houve? Houve, 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 início, o início da extração do petróleo no oriente, peço vênias pela minha letra, tá? Então, começa o início da extração do petróleo no Oriente Médio. Lembrando, então, que em 1950, além de descobrir que afasta a extração, por ser uma região desértica, eu tenho que lembrar também que esse petróleo tem uma, muito bem, eu preciso lembrar, tá, que esse petróleo, esse petróleo aqui, ó, ó, ele tem uma excelente qualidade. Aí, vem, o Jorge me pergunta, ô, professor, o que que é um petróleo que tem uma excelente qualidade? Ele tem um bom poder de combustão, de queima, então, ele é muito propício para a produção do combustível, e também para o refino, para a produção da parafina, da vaselina, da, do isopor, é, na produção também de solventes e tudo mais, ele tem uma boa qualidade, mas, principalmente, na qualidade para eu, com fazer combustível, que é o que mais me interessa, tá? Dentro de todos, o petróleo ser a matéria-prima de vários produtos, o que mais me interessa no petróleo, é aquilo que nós chamamos para a produção de combustível, tá? Então, isso é o que mais me interessa dentro do petróleo, que é a produção de combustível. Então, eu já sei que, a partir dos anos de 1950, houve o início, vamos subir aqui um pouquinho, tá? Houve o início, vou deixar mais para cá, aqui, assim, ainda vou escrever para não ter problema, tá? Houve o início da extração do petróleo do Oriente Médio. Mas aí é o que eu lanço a brava, tá? Aí que eu lanço a brava. Quem que fazia essa extração? Quem que realizava essa extração? Ó, quem que realizava essa extração? Eram os próprios países do Oriente Médio que realizavam essa extração do petróleo? Ou eram outros países? Muito bem. Aí que vem a questão primordial para o início do domínio do Oriente Médio, por parte de países ocidentais. Então, ó, eu vou colocar aqui para você ver, meu gafanhoto, aqui, ó, para você entender que quem que faz a extração? Então, eu coloco aqui, ó, quem realiza? Então, ó, quem realiza a extração? Prometo nunca mais usar esse rosto, tá? Quem realiza a extração? Aí que vem a questão. Quem que vai estar realizando a extração? Quem vai realizar a extração a partir de agora são principalmente, nós vamos colocar aqui, são os países europeus, alguns países europeus, mas principalmente, quem? Quem? adivinha? 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 Mas, principalmente, os Estados Unidos da América, tá? Esses são os principais aí que vão fazer ou realizar o processo de extração do petróleo no Oriente Médio. Aí vem um fator muito importante, tá? Que fator que vem esse quando eu começo a fazer a questão da extração do petróleo? Esses países podem chegar do nada e fazer a extração do petróleo? Ah, eu vou chegar lá com as minhas máquinas, vou extrair o petróleo, terminei de fazer a extração do petróleo, pego e vaso. Eles podem fazer isso? Eles precisam pagar royalties, tá? O que que é o sejo royalties? É uma espécie de aluguel. Eu tô vindo ocupando uma grande área, vou ganhar muito dinheiro com essa área, então parte do lucro que eu vou ter, eu vou pagar para o proprietário da terra. Quem que é o proprietário da terra dessas áreas desérticas? O governo. Aí vão surgir também muitos países e muitos reinos, tá? Totalmente corruptos que vão pegar esse dinheiro e se apropriar. Aqueles que foram espertos como a Arábia Saudita construiu o império, o país foi construído o império, assim como principalmente os Emirados Árabes Unidos, né? Os sheiks se aproveitaram do petróleo, começaram a extrair o do petróleo, né? E, a partir disso, esses governantes começaram a enriquecer o sistema corrupto, deixando em consideração e deixando de lado desde pegar esse petróleo e ajudar no enriquecimento, no desenvolvimento da região, eles pegavam o petróleo e colocavam dentro do próprio bolso. E, com isso, tá? Eu tenho o panarabismo controlando tudo. Então, enquanto eu tenho essa questão da corrupção e tudo mais nesses reinos e tudo, surge o panarabismo e vem me dizer o seguinte, olha, a partir de agora, nós vamos nacionalizar o petróleo. Lembra que o movimento do panarabismo é a questão do socialismo? Então, eu tenho que levar em consideração que o panarabismo, nós vamos ter o processo de estatização. Então, a partir de agora, eu vou estatizar tudo. Tudo que antes era privado vai passar a ser... Isso mesmo, tudo antes que era privado vai passar a ser nacional. Então, a partir disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter dentro da nacionalização do petróleo, a partir de agora, esses países vão conseguir produzir e... Vamos mudar a ordem? Eles vão começar a extrair e vender o petróleo. A partir de agora, eles vão começar a conseguir extrair e vender o petróleo de acordo com o preço que eles acham que devem ser feitos. Ao mesmo tempo, eles vão nacionalizar aquilo que nós chamamos de refinarismo. O que é refinaria de petróleo? Eu extraio o petróleo bruto do fundo, do lado da rocha e tudo mais. Quando eu faço a extração desse recurso natural, ele passa por um processo de refino. Cada tipo de refino, ele vai servir para alguma coisa. Se eu refino de uma determinada maneira, ele vai servir para fazer a gasolina. Se eu refino de uma outra maneira, ele vai servir para eu fazer o diesel. Se eu refino de uma outra maneira, ele vai servir para eu fazer o plástico e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, com a nacionalização do petróleo, esses países, eles começaram a controlar a exportação. Eles começaram a controlar a exportação. Então, eles venderam. Nós já sabemos que eles estão vendendo. só que a partir de agora, eles começam a controlar a exportação. Isso é o que torna mais interessante. Ou seja, agora, o preço do petróleo vai ser de acordo com o que eles acham necessário. Então, a nacionalização do petróleo. Eu vou extrair e vender o petróleo. Eu vou nacionalizar as refinarias. Controlar a exportação e o valor. Vou controlar a exportação e o valor do produto, fazendo com que surja uma organização capaz de controlar tudo isso. Ou seja, alguns países se reuniram, um grupo de alguns países se reuniram, de cinco países, e falaram o seguinte, olha, nós precisamos vender petróleo. Certo? O mundo todo precisa vender petróleo. só que nós vamos controlar a partir de agora o valor do barril do petróleo. Quem vai controlar o valor do barril do petróleo? Quem vai controlar o valor do barril do petróleo? Vão ser os países que se organizaram para exportar petróleo, que é a OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quais são os países que fazem parte da OPEP? Os países que fazem parte da OPEP são esses aqui. Os países que fazem parte da OPEP opa, os países que fazem parte da OPEP são Iraque, Irã, Arábia Saudita, Kuwait, e por incrível que pareça, vocês podem achar que eu estou lefando, mas a Venezuela também faz parte da OPEP. A Venezuela é o maior país no globo, é o país no globo terrestre que mais tem reservas de petróleo natural. Tem mais de 3 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, é a mina dos óleos de ouro de muitos países. Mas o que que aconteceu? Esses 5 caras aqui, Iraque, Irã, Arábia Saudita e Kuwait, esses 4 caras, perdão, mais a Venezuela, eles se reuniram para controlar a venda do petróleo, o preço do petróleo e tudo mais. Só que daí que surge uma coisa muito interessante, muito fantástica. Por que que surge o OPEP propriamente dito? Como nós vamos ver no próximo capítulo, os Estados, Estados Unidos de tudo que era jeito queria que permanecesse um país chamado Estado Judeu. E os países árabes não aceitavam a criação do Estado Judeu. E desses 5 estados, quais são árabes? Eu tenho o Iraque que é árabe, o Irã que é árabe, a Arábia Saudita que é árabe, o Kuwait que é árabe. Então, eles se uniram e falaram o seguinte, bom, já que os Estados Unidos vêm, faz um ataque na região árabe, no dia que nós chamamos, o dia do perdão, que é um feriado sagrado para nós, árabes, é um feriado, perdão, não um feriado árabe, é um feriado árabe, tá? Já que é um feriado, eles vêm, nos atacam, tá? De todas as maneiras, de todas as formas, nós queremos o nosso território por direito e o que acontece, nós vamos retalhar nos Estados Unidos. Então, a OPEP vem principalmente como uma forma de retaliação aos Estados Unidos. Então, a OPEP, além de tudo, ela vem como uma forma de retaliação, tá? Então, esse surgimento aqui vem como uma forma de retaliar os Estados Unidos da América, tá? Esses países, então, eles se unem, porque, além de tudo, eles têm uma característica que é árabe, eles vão defender o que é deles por direito, já que eles querem, além de tudo, eles queriam tudo, a criação do Estado da Palestina, que a Palestina é uma região com presença de árabes, que hoje está ali junto com Israel e tudo mais, mas nós vamos ver isso perfeitamente a partir das próximas aulas, eles se uniram e falaram assim, a partir de agora nós vamos controlar o preço do petróleo. E o mais legal é que a partir de, no ano de 1973, os Estados Unidos entram em crise. Os Estados Unidos, como não tinham uma grande extração de petróleo nessa época, eles se viram obrigados, os Estados Unidos se viram obrigados a extrair, a comprar o petróleo. só que se antes ele comprava, exemplos hipotéticos, se ele comprava o preço, o barril do petróleo, ele comprava por 80 dólares, quando surgiu isso, ao PEP, ele passou a comprar a 160 dólares. porém, prestem atenção, ele continuou a vender o combustível barato para a sua população. Ou seja, ele gastava mais comprando o petróleo, importando o petróleo, ele começou a gastar mais importando o petróleo, do que repassar o valor para a sua população. Chegou em 1973, os Estados Unidos não aguentou. E os Estados Unidos entraram em crise nessa época. Fortalecendo, assim, ainda mais a organização dos países exportadores de petróleo, que hoje já não são mais esses cinco. Tem mais países do que esses. Então, eles vêm aí com essa forma de controlar o preço do petróleo, obrigando os Estados Unidos a começar a implantar tecnologia para a extração do petróleo, principalmente, mais ainda em continente, que eles têm muita região de petróleo do Texas, mas também a extração de petróleo no oceano. Beleza? O que eu tinha para dizer sobre o petróleo é isso para você. Nós nos encontramos logo mais. Um forte abraço. e aí eu Legenda Adriana Zanotto